Olha, eu considero o artista um cara que ele implementa, certo, a arte, ou ele foge do natural dele para ele implementar uma arte, viver um mundo ali que, para passar para as pessoas um certo teor de vida, uma ação de vida, coisa parecida, que ele não... Eu acho que tem artista que consegue representar em qualquer lugar, que é aquilo, em qualquer tipo de lugar, e tem aqueles que é na frente da câmera uma coisa e atrás das câmeras são outra. A gente não suporta o vazio, nós seres humanos. E a arte é algo para preencher, a música, a literatura, o teatro, o cinema.